Música Atividade, ele vai jogar pra baixo central de retina Na manhã, sabe que o pescoço vai sair lá assim? Ele vai puxar Ele puxa pra dar a guilhotina, atividade Ele vai puxar 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 Olha a guilhotina Olha a guilhotina Viu? A atividade é aí no pescoço, hein? Só tem isso Perdiou, perdiou! Perdiou, não fala sobre ele Para dois, tira esse monte, tira o carro Vamos lá, vamos lá! Por favor, pode passar a parte de um pneu Com o Vácio do Vácio do Vácio do Vácio de Pílpia Vamos lá, vamos lá! Vá, vamos lá! Ai, vai... Não vai mais pra você não, né? Vamos lá! Entra porra! Entra! Entra! Caraca! Caraca! Vem sair! Vamos ver! Vamos lá você! Atividade na guirotina! Atividade na guirotina! Pedro, me deu um certo pra entrar no ar! 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 Vamos lá! Vem! 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 landscapes! Não deixa, não deixa, não deixa, não deixa! Bora, quem só tem isso? Não dá olho no pescoço, porra! A gente vai ficar com a gente, mas a gente vai ficar com a gente.